Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Bárbara e Olga estão planejando separar a Aninha do Danilo. E a Bárbara diz para a Olga descobrir se por acaso Miguel pintou um retrato da Ana Francisca. Essa pode ser a chave de tudo e a Olga diz chave, mas como vamos usar um retrato para separar os dois? E a Bárbara diz, eu ainda não sei muito bem como, mas é importante, Olga, você descobrir se esse tal de Miguel pintou um retrato da Ana Francisca. E a Olga diz, eu descubro, mas eu ainda não entendi como isso pode separar eles. E a Bárbara fica pensando e a Olga diz, claro que o Danilo vai ficar com ciúmes se souber que o Miguel pintou um retrato dela, mas e daí? A raiva passa e pronto e a Bárbara diz, descubra o que eu te pedi, eu vou mandar um telegrama para o palhaço. Olga diz, mas o que o palhaço tem a ver com isso? Bárbara diz, eu estou apenas começando, meu plano me aguarde. Mas eu tenho certeza que com o meu plano, você vai conseguir separar esses dois e as duas bruxinhas comemoram. Enquanto isso, a Aninha e o Danilo estão conversando e a Aninha diz, me diga, Danilo, você foi me buscar porque estava com ciúmes do Miguel? E o Danilo diz, claro que eu sinto ciúmes, não sou de ferro. A Aninha diz, não confia em mim. A Aninha diz, eu confio. Mas quando nós estávamos separados, você ficou muito próxima do Miguel. Aninha, me diga uma coisa, vocês já namoraram? E a Aninha diz, nunca, eu já disse mil vezes. O Miguel, para mim é como se fosse um anjo e é feio você ter ciúmes. Danilo diz, eu não sou de ferro. E se eu tenho ciúmes é porque eu te amo. Aninha diz, eu também te amo e os dois te beijam. Enquanto isso, na casa da Jezebel, Epaminondas avisa que a advogada Sofia está lá para falar do processo que irá se iniciar. E a Jezebel diz, ela está sozinha. E a Epaminondas diz que está com o Sebastião. E a Jezebel diz, você já reparou que aqueles dois vivem brigando, mas não se desgrudam? E a Epaminondas diz, sim, são como unha e carne. E a Jezebel diz, será que estão tramando alguma coisa juntos? Jezebel desce para falar com a Sofia e com o Sebastião e diz, ora, ora. Isso são horas de virem para me arrancar da cama. Sofia diz, não estou gostando da maneira com que está me tratando. E a Jezebel diz, eu também não estou gostando da forma que está conduzindo o processo o tempo todo. Fica dizendo que eu posso perder a causa. E a Sofia diz, e vim dizer outra vez. Aquelas pessoas que depuseram da primeira vez, delegado, prefeito, banqueiro. Elas não querem mais falar a seu favor, isso não é bom. E a Jezebel diz, eu sei. Mas aqueles lá queriam se aproveitar da minha pessoa, queriam tirar vantagens. Um bando de aves de rapino. E o Sebastião diz, isso é verdade. Eles queriam se aproveitar da Jezebel. E a Sofia diz, há um outro problema. Jezebel diz qual? E a Sofia diz, a testemunha que o advogado da Ana Francisca vai apresentar. E a Jezebel diz, não descobriu quem é. E a Sofia diz, não. Porque a pessoa precisa de uma permissão especial. Sebastião diz, pense, Jezebel, quem poderia ser? E a Jezebel diz, ora, nessa, alguém querendo me destruir. Sofia diz, Jezebel, vou perguntar, pela última vez, existe alguma possibilidade do documento de doação? Ser falso? E a Jezebel diz, está me ofendendo. Eu não sou mulher de falsificar documentos. Sofia diz, eu vou acreditar na sua palavra. Mas saiba que se for falso, vai parar na cadeia. Enquanto Matilde vai falar com Maurício, diz que o conde quer falar com ele. Maurício diz que não pode, que vai viajar a trabalho. E a Matilde sabe como o senhor conde é orgulhoso. Ele não vai vir. E o Maurício diz, eu também sou. E se ele quiser mesmo falar comigo, ele que vem aqui antes, eu ia viajar. Diga que eu estou morando aqui na casa da Selma. E a Matilde diz que o conde está sentindo falta do Maurício. Enquanto isso, Aninha e Danilo estão conversando com Guilherme. E a Aninha pergunta qual é o trunfo que o Guilherme tem. Guilherme diz que não pode contar. E o Danilo diz, como não pode contar? A Aninha é parte interessada. E o Guilherme diz, eu só posso dizer que se nós perdemos pela primeira vez, foi porque eu não pensei neste trunfo. E pedido uma permissão para usá-lo. E o Danilo diz, que permissão? E o Guilherme diz, é preciso uma permissão especial para usar esse trunfo. E conseguir um certo depoimento. A Aninha diz, cada vez eu entendo menos. E o Guilherme diz, eu não posso explicar, Aninha. Mas, eu estou conseguindo uma testemunha. Essa testemunha pode decidir o processo a seu favor. E você irá vencer. Irá ter a fábrica, a casa, todos os seus bens de volta. A Aninha fica feliz. Enquanto isso, no sítio, o Márcio está toda feliz dentro do carro, porque ela vai guiar sozinha. O Miguel diz, tem certeza que você consegue, Márcia? E o Timóteo diz, mas, porque você não vai junto, Miguel? O Miguel diz que tem que conceitar o balão. E o Timóteo diz, mas, então, vou eu. E a Márcia diz, não, senão você vai me deixar nervosa. Eu vou sozinha, sou chique e bem. Miguel diz, se ficar nervosa no caminho, volta. E a Márcia diz, eu nervosa, eu engano aqui, seu poço de calma. E lá vamos nós. E a Márcia sai guiando o carro sozinha, toda chique. Enquanto o Vivaldo está na estrada, esperando a Márcia passar de carro. Márcia para o carro. E o Vivaldo diz que o carro dele estragou. Ele quer uma caroninha da Márcia até a cidade. A Márcia diz, senhor, aqui no meu carro. E o Vivaldo diz, sim, poderíamos falar dos velhos tempos. E a Márcia diz, não tenho nada para falar com o senhor, não. Aí que eu bem é, eu sou casada. E depois que eu descobri que você me deu joias falsas, eu não tenho nada para falar com a sua pessoa. E o Vivaldo diz, mas, vai me deixar aqui, no meio da estrada? E a Márcia diz, sim, pega a carona que é a primeira carroça que passa. Bem, ó, tem um marido. E sai deixando o Vivaldo falando sozinho, ainda mais encantado. Pela Márcia. Enquanto a Aninha e Danilo estão conversando, a Aninha diz, Danilo, você tem ideia? Qual esse trunfo do Guilherme? E o Danilo diz que não faz ideia. E que ele nem faz questão que a Aninha recupere todo o dinheiro, porque o dinheiro sempre os separou. E a Aninha diz, é, mas eu quero limpar o meu nome. Andar de cabeça erguida. Eu quero vencer. Enquanto isso, a Olga, toda falsa, vai perguntar para a Cássia como que ela e o Bernardo estão. Cássia diz que ela tem que trabalhar muito, e o Bernardo também, para poder casarem. E a Olga diz, ai, minha irmãzinha, eu fico triste em ver você ser manicura, mas eu sou a dona da fábrica. Eu posso ajudar você e o Bernardo a casarem mais rápido. Hoje vai se encontrar com ele. Ele sempre vende bombons na pracinha. E eu quero ajudar vocês. Eu posso arrumar um bom emprego para ele. E assim poderão casar mais rápido. Cássia estranha a bondade da Olga. Enquanto isso, na casa da Selma, Maurício diz para Selma que conseguiu o emprego de cacheiro viajante. Que é bom para ele começar. Selma fica toda orgulhosa. Nisso, o Conde chega para falar com Maurício. E nisso, a Aninha, Danilo e o Tunico chegam no sítio. O Miguel está lá costurando o balão. E a Aninha diz, o que está fazendo? O Miguel diz, costurando o meu balão. Logo após o processo, eu vou embora. A Aninha diz, já. Já estou sentindo saudades. E o Miguel diz que também. E o Danilo diz, mas é bom. Acho que o Miguel está com saudades de voar. E o Miguel diz, estou mesmo. E vou sentir saudades do Tunico. De você, Danilo. O Danilo diz, de mim. E o Miguel diz, sim. E de você, Aninha, e dos nossos bombons. E a Aninha diz, não se despeça ainda, Miguel. Porque eu vou sentir muita falta sua. Nisso, Aninha e Danilo entram na cozinha do sítio. A Aninha vai fazer os bombons. E o Danilo diz, eu vou indo. Mais tarde eu volto te buscar. E a Aninha diz, se for atrapalhar, o Miguel me leva. Danilo diz, não. Eu levo. É um gosto. O Danilo vai embora. A dona mocinha se aproxima da Aninha. E a Aninha diz, Aninha, você está fazendo o Danilo sentir ciúmes. E a Aninha diz, Miguel e eu somos apenas amigos, dona mocinha. É, dona mocinha diz, é. Mas do jeito que você fala dele. Vó Carme diz, Aninha, venha aqui no quarto conversar com a sua avó. Venha. A Aninha vai conversar com a vó Carme. E a vó Carme diz, olha aqui. Ó, Aninha. O Danilo está ficando enciumado de verdade. Mas que eu estou vendo no zóio dele. E a Aninha diz, vó. É injusto. E a vó Carme diz, olha aqui. E eu sei que a amizade do C com o Miguel é sincera. Mas não é todo homem que entende, Aninha. Danilo está com ciúme. Entende? A Aninha diz, vó. Eu não posso acabar com essa amizade. Eu não vou magoar o Miguel por causa dos ciúmes do Danilo. Vó Carme alerta, Aninha. Já tome tento que o povo pode fazer intriga. E a Aninha diz que intriga. Se a nossa amizade é pura. Não, vó. Ninguém pode falar um tiquinho que seja da nossa amizade. Nada. E o Danilo há de entender. Enquanto isso, Cândida se aproxima do Bernardo. Que está vendendo bombons na pracinha. Diz, não foi esse o futuro que eu sonhei para você. E o Bernardo diz, foi por conta desse futuro que você sonhou? É o que me criou como menina. Preferia mil vezes ter sido criado como menino. Pobre, mas como menino e tendo o seu amor de mãe. Cândida jura que se arrependeu. Isso. A Cássia e a Olga. Chegam, Cândida. Vá embora. E a Cássia diz, a Olga me tirou do salão para vir conversar com você. E a Olga, toda falsa, diz, vamos tomar um sorvetinho. Já que você gosta da minha irmãzinha, temos que ser amigos. Enquanto a Olga, Cássia e o Bernardo vão tomar um sorvetinho. A Olga, toda falsa, diz, ai, Bernardo. Assim que você casar com a minha irmã, vai trabalhar na fábrica de chocolates. E vai ganhar bem, Bernardo. Diz, eu não me dou com a Jezebel. E eu garanto que a Aninha vai ter uma nova fábrica de chocolates. Estamos vendendo muitos bombons. E a Olga diz, é, mas... E a Cássia diz, Bernardo, é que a Olga não gosta da Aninha porque ela casou com o Danilo. E a Olga diz, que bobagem. Eu não me importo mais com isso. Eu quero agora é casar com o soldado Peixoto. Até estou pensando em dar um lindo retrato para ele, um quadro. Mas não assim de retrato, sabe? Eu queria uma coisa diferente. E o Bernardo diz, uma pintura. E a Olga diz, isso? Será que o Miguel sabe pintar retratos? E o Bernardo diz, sim. Ele fez um lindo retrato da Aninha. E a Olga diz, e esse quadro está na casa dela? E o Bernardo diz, não. Está no sítio guardado. Cássia diz, o Bernardo não gosta de falar. Mas é que o Danilo sente ciúmes do Miguel. E a Aninha tem medo que o Danilo sinta ciúmes do retrato. E o Bernardo diz, que bobagem. Ciúmes de um retrato. E a Olga diz, é, que bobagem. E a Olga corre contar para a Bárbara. E diz, o Miguel pintou o retrato da pata choca. E a Bárbara diz, certamente, o Danilo tem ciúmes do retrato. E a Olga diz, não. Porque o Danilo não viu o retrato ainda. A pata choca não quis levar o retrato para casa por conta dos ciúmes do Danilo. Ela está esperando a hora certa. E a Bárbara diz, hora certa. E a Olga diz, sim, tonta. Se fosse meu marido, eu pendurava o retrato na parede. E brigava se ele falasse alguma coisa. Imagina eu ter ciúmes de um retrato. E a Bárbara diz, minha querida. Eu já sei como separar esses dois. Olga, esse é o melhor dos meus planos. Já mandei um telegrama para o palhaço. Ele vai nos ajudar. E fique tranquila. Estamos com a faca e o queijo na mão. E a Bárbara garante que vai separá-los. E a Olga diz, mas como que eu vou ficar tranquila? A pata choca pediu a revisão da sentença. Corremos o risco de perder a fábrica. E a Bárbara diz, se tiver o Danilo de volta, pode casar no exterior, hein? E ficar rica outra vez, minha querida. Enquanto isso, o conde está conversando com o Maurício e a Selma. E o conde diz, você está morando nesse pardieiro? A Selma diz, como se até viver na minha casa e chamar de pardieiro? O conde diz, eu sei que moram aqui de graça. É um pardieiro. E o joia diz, é, mas foi aqui que o seu neto veio pedir abrigo quando foi expulso pelo senhor. E para ele serviu. E o Maurício diz, serviu sim. Aqui é muito melhor do que a sua casa, vovó. O senhor sempre foi um pão duro. Aqui a comida é muito melhor. E o conde diz, mas você vai voltar para casa. E o Maurício diz, se eu não voltar. O conde diz, oh, Maurício. Maurício, você arrumava a papelada do banco, né? Tá fazendo falta. Não muita, não muita falta, mas tá. E depois também, eu sinto a sua falta, né? Não muita, não muita, mas eu sinto. Maurício diz, eu não posso mais voltar para o banco, arrumei emprego de cacheiro viajante. Enquanto isso, Marieta está conversando com a Selma e com o Beto. E diz que tem medo que o Terêncio perca o cargo de delegado e terá que demitir um dos dois, a Vera ou o Beto. Enquanto isso, o conde está falando com o Maurício e com a Selma e diz, cacheiro viajante. Maurício diz, sim. E o conde diz, que absurdo, meu neto. Vai ser conde um dia. E o Maurício diz, no banco, eu não volto a trabalhar com o senhor. E a Selma diz, pera aí, Maurício, pera. Depende do salário. Se for um bom salário. E o Maurício diz, isso mesmo. Vovó, se for um bom salário, eu volto. E o conde diz, o quê? É, mora na minha casa, come do bom, do melhor, ainda quer cobrar. Meu neto, quer me levar à ruína. E o Maurício diz, é isso mesmo. Por um bom salário, eu volto. E quero que o senhor me pague direitinho, porque eu vou casar com a Selma. O conde diz, o quê? Com essa morta de fome? Eu não acredito. E o Maurício diz, vai pagar. Ou não? E o conde diz, tá bom, tá bom. Eu pago. Enquanto isso, no salão, a Marieta diz que terá que demitir o Beto ou a Vera. Beto diz, me demita, por favor. A Vera mora aqui nos fundos. Tem os irmãos para criar. Me demita. Vera chora e diz, Beto, você não sabe fazer outra coisa no ser cabeleireiro. E o Beto diz, não se preocupe. Não se preocupe. Marieta demite o Beto. Beto e Vera se abraçam e choram. Dias depois... Todos estão comentando porque chegou o grande dia, o dia da revisão do julgamento. Enquanto na fábrica estão comentando na casa da Jezebel. Jezebel está pronta para o julgamento. E o Sebastião, despreparada. Jezebel... E a Jezebel diz, claro que estou. Sebastião, sempre estive preparada. Pois eu conto que vou vencer. E a Olga desfez muito mal em não ter pagado o meu carro e meus vestidos. Sebastião dizer, não pagou nem o meu carro. E a Jezebel diz, estamos prestes a perder a fábrica e vocês estão falando disso? A Olga disse, se você perder a fábrica, como pagarei as contas? A Jezebel pega a Olga pelo braço e diz, saia daqui. E saiba que gastou demais. E me diga, advogada Sofia conseguiu descobrir o trunfo do outro advogado? E a Sofia diz, não, é um mistério. E a Jezebel diz, ora, mas essa senhora é uma incompetente. Sofia diz, se continuar me ofendendo, eu desisto da causa. Jezebel vai para bater na Sofia e diz, desiste. E aí, Sebastião diz, calma, Jezebel. E a Jezebel diz, pois eu vencerei. Enquanto no sítio todos estão prontos para irem para a cidade. Para assistir o julgamento. E a Márcia diz, que vai guiando o carro. E a vó Carmen diz, mas Márcia, mas é perigoso. A Márcia diz, sou chique, bem. É aí, nasci sabendo, guiar carro. E a Daya diz, mas eu não entro no carro com a Márcia dirigindo, mas não, não, não. E a Márcia diz, então vai de carroça. Bernardo diz, eu também vou de carroça, que é mais seguro. E a vó Carmen diz, mas que eu também, mas que eu não sou nem louca de levar susto andando no carro com a Márcia. Mas estou velha demais para isso. E o Miguel diz, Márcia, deixa eu dirigir o carro. Eu sou testemunha, não posso atrasar. Dona Carmen, por favor, vem comigo. Dona mocinha e seu Margarida e a Márcia de El e o Miguel diz, vai de carroça. Enquanto isso, Aninha e Danilo estão conversando. Danilo beija a Aninha despreparada. A Aninha diz, sim. E o Danilo diz, está nervosa, com medo. A Aninha diz, não, você estará ao meu lado. E ao seu lado, eu me sinto protegida. Enquanto isso, todos estão indo para assistir o julgamento. Vó Carmen chega na frente do tribunal. Jezebel está lá em frente. A vó Carmen diz, olha lá, Margarida. É ela, a tinhosa. E a Jezebel olha e diz, doutora Sofia, olha aquela velha verdureira me provocando. E a vó Carmen diz, bem que não carece eu provocar o ser. Hoje, a Aninha vai vencer. Isso sim. Nisso, Olga chega em frente ao tribunal. Marieta diz, você veio muito cedo. A Olga diz, eu vou testemunhar a favor da Jezebel. E o peixe todo se aproxima e diz, não se preocupe. Que se perder a fábrica, eu te dou uma vida de rainha após o casamento. Temos um compromisso. Olga, desfaça a sua parte primeiro. E o Sebastião diz, o quê? Vai casar com o verme. Olga, vai casar com o verme. Vai casar com o verme. Olga, fica furiosa. Todos entram no tribunal. Nisso, o juiz chega. Nisso, o juiz diz, o requerimento de dona Ana Francisca da Silva Cantimelo. Vamos dar início à sessão de revisão da sentença do processo julgado a favor de dona Jezebel Cantimelo. Pelas posses dos bens do falecido Ludovico Cantimelo. A requerente solicitou a inclusão de documentos novos para comparação pelo perito. E o Guilherme diz, sim, meritíssimo. No decorrer deste tempo, tivemos acesso a novos documentos assinados pelo senhor Ludovico. Último parecer do perito, ele desconsiderou as cartas e outros documentos pessoais do senhor Ludovico. Agora, nós temos documentos legalmente reconhecidos para submeter à comparação. E o juiz diz, e consta nos autos, que o senhor também repetiu, de última hora, a inclusão de um novo documento e uma nova testemunha. O Guilherme diz exatamente, eu acredito que tanto este documento e a testemunha serão decisivos no processo. Jezebel fica morrendo de medo e a Sofia desmeretíssimo. Como advogada da outra parte, eu preciso ter acesso ao documento e à testemunha. E o juiz diz, a senhora terá acesso no devido tempo, porque é um caráter singular, a testemunha e o documento. E a Jezebel diz, ó, advogada Sofia, o que é caráter singular? O que significa? E a Sofia diz, deve ser uma pessoa de honra reconhecida, cujo nome deve ser preservado por algum motivo. E a Jezebel fica morrendo de medo e diz, quem será? E a Aninha diz, Guilherme, quem é essa testemunha? E o Guilherme sorri e diz, prefiro não dizer o nome, Aninha. No tempo certo você saberá. Fique tranquila, vamos vencer? A Aninha fica cheia de esperanças e o juiz diz que entre a primeira testemunha. E esse foi o capítulo do dia, finalmente a Aninha vai vencer, bom demais, escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.